E na compra deste quarto completo coleção Dengu Rosa, vocês terão direito a um lindo brinde que eu vou mostrar no fim desse vídeo. Chegou a coleção Dengu Rosa da Grande Gente, mais um lançamento feito de muito bom gosto pra vocês. Chegou a coleção Dengu Rosa sem camababá da Grande Gente. Foi feita especialmente com muito carinho pra vocês e ela tem lindos detalhes em drapeados e é uma coleção bem delicada porque combina o branco com o rosa bebê. Então venham conferir mais esse lançamento. A coleção tem um kit berço, ele vem com os protetores que são as duas laterais e são todos detalhados em drapeados. Tem amarril pra fixar na grade do berço e vem com zíper. Vem com a cabeceira, também com os mesmos detalhes das laterais. O trocador, que ele é plastificado pra não danificar o tecido. O edredom, ele é todo matelado, padrão americano, porém serve no padrão nacional. O jogo de lençol de três peças, o de baixo com elástico, o de cima com a vira e uma fronha. O mosquiteiro, o bandão dele é feito de tecido 100% algodão. Tem esses detalhezinhos em lese e babadinhos e ele tem duas partes, isso facilita bastante na hora de lavar. O porta-treco, ele é todo matelado, tem vários bolsinhos, você pode fixar na grade do berço, facilita o seu dia a dia. E pra dar o toque final, usamos a saia e ela é feita de tecido 100% algodão. Essa é a cortina, coleção dengo rosa da Grão de Gente. Ele é de varão duplo e é bem fácil na hora da instalação. O bandão dela é feito de tecido 100% algodão. Tem os mesmos detalhes do kit berço, que são os drapeados. Vem com forro. O forro tem duas partes. E vem com dois amarris, que você pode soltar, pra deixar um clima mais aconchegante na hora do descanso da sua bebê. A coleção ainda tem a almofada de amamentação, que vem com zíper. É bem prático no dia a dia. O abajur, ele é todo detalhado em babadinhos e tem esse tom em cor de rosa pra combinar com o quarto. E além dessas peças, usamos outros itens pra decorar o nosso quartinho. Essa linda cesta, que combina com o abajur, ela também tem os detalhes em babadinhos e acompanha três potinhos. Esses dois ursinhos, que são feitos de tecido de piquê e tem esse lacinho floral pra combinar com o quarto. Usamos também esse conjunto de bonecas. Ela vem com um porta-cotonetes. Essa ela é um porta-fraudas. E tem essa aqui, que é um porta-chupetas. E por último, usamos esse tapete em pelúcia, que tem aplicações de ursinho cor de rosa. Tudo isso, a grande gente prepara com muito carinho, pra deixar mais especial a chegada da sua bebê. E como eu prometi pra vocês, na compra do quarto completo, coleção bem burrosa da Grão de Gente, vocês terão direito a um lindo brinde, que é esse travesseirinho bem fofinho. Brinde assim, você só encontra aqui na Grão de Gente. Brinde assim, você só encontra aqui na Grão de Gente. Brinde assim, você já encontra aqui na Grão de Gente. Obrigado.